Eu esqueci. Porra, eu falei tanto e é isso que é o mal. Antes eu abri. Sou eu, né? Uff, não sei. Você não aguenta dois dias? Eu, hein? Eu vou lá pra dentro. Não é isso? É. Eu vou lá pra dentro. Alguém põe minhas roupas? Porque eu abri o meu armário agora e tá vazio. Eu tenho que trabalhar. Eu não vi. Ih, fiz tudo errado. Eu tenho que ir lá, né? Tem que ir lá e chegar lá. Vamos que o Aquil, vamos que o Aquil, vamos que o Aquil. A mulher pra mim era um detalhe mínimo. Ah, cai na piscina. Se a mamãe tivesse deixado o celular ir, eu podia pegar o celular e ver o número. A puta não deixou o celular. A puta da mamãe. Mas olha aqui. Eu esqueci. Fala, Maico. É, você que fala que vai pro fogão. Desculpa. Vai dar, vai cruzar? De novo, correu. A senhora não, a vida vai ser mermo. A vida é sim. É. Ficando frouxa a sua rodela, né? Paramos aí. É. Parar, fala, toma jeito. É um negócio. É um negócio do corpo. É um negócio do corpo. A gente tá com um caso de corpo maior. Ah, caralho. Era isso. Oi, meu Deus. Eu não posso poder dar, filha. Meu Deus do céu. Tê, gente. Forra! Caçada. Ah, tá. Olha a merda aí. Nossa senhora, parece até quando eu tô... Ih, desculpa. Parece até segurança do banheiro quando eu vou entrar no banheiro feminino. Não sei, gente. Desculpa. Segurança do shopping. Ai, meu Deus. Orra! Quer? Foi consolar ele, Grit. É. Por que que... Que absurdo. Olha. Que absurdo. Parabéns, Grit. Dá um texto aí? É. Sou eu, hein? Estou vendendo chá. Você vai estar um dos melhores no avessarco que você já tem na sua vida. Com atenção. Sou eu, né? Estou vendendo chá. Ô, bus... Passa, vai correr lá embaixo, vai. Morreu, né? É agora? Então vai. Vai! Vai! Eu sentei pra ter ponto de kill. Não quero ser... Chá. Por que que você está vendendo chá? Tá. Marco. A procura do kill é muito maravilhosa. Vai parar de correr. Ai, caralho. Todas era! Dia a zinco! Não tem beleza. Já foi, já foi. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Eu esqueci de novo. É o negócio da grave de sexo. Ui! Dá licença, rapaziada. Dá licença, dá licença. Eu vim só pregar o... Pregar? Tá. Prega, homem. A Graça hoje resolveu malhar. Resolveu malhar. Cuidado, pelo amor de Deus, Moreira. Saiu o olho dela! Não dá deixa dela. Era o capoeira, né? Ah, era isso. Era exatamente. Eu falei com a Jack... Já é a hora da Jack? Pode ser. Pode ser aqui? Pode ser. Eu falei... Que alegria! Porra! Vocês querem dizer maluca ou caceta? Sou a Naira. Querida, eu quero te dizer que eu fui contatada pra fazer a produção... A produção de um vídeo de... Eu fui tatatada! 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 Pode que girem em torno de 100 ou de 50 mil dólares. Então, na verdade, vocês têm que prestar. Favela Pop! Tinha que ser fa... Fa... Tá bom. Tá bom. Depois de fazer o normal no chico e tudo. Para, Marinho! Meu marinho é boa! Meu marinho de bala! Meu marinho de bala! A professorinha da alfabela! Normalista. Caraca, porra! Caraca aqui! Sinceramente! Desgraçada! Então é isso! Se vocês puderem... Me dá uma ajuda! A mulher já deve estar aqui com a... com a chimbica! É chimbica! Mentira! Vai vir! Cesaruia! Chimbica é muito melhor! Chimbica é muito melhor! Chimbica é bem melhor! Fala chimbica! Pode falar chimbica! Tem os legumes para descascar? Tu não descasca! Querida! O que eu tenho que falar mesmo? Eu não falei! Não vou descascar nada! Já é agora? É! Desculpa, filho! Ah não! Mateus! Perdoa! A tia! Todo gado é refrigerante! Não tem medo! Eu nem ligo, tá? Na hora já tá... Entra errado! Entra em cima! Colar minha lace! Aqui, ó! Aí puxando o fio no casaco que eu te dei! Ah, tu não tirou? Tentei segurar! Tá igual esses planos de... Celular? Planos de celular? É! Como assim? Tá desligando? Faz o certo! Por favor! Tá desligando? Quem tá falando com a cara? Só caiu uma! Poxa! Nos dois ensaios deu certo! No valendo! É, vamos tá levantando... Adri... Mãe, mentira que a Adriária não tô pra... A gente fala, fala, fala contigo em frente, você não tá falando nada? Mãe, me... Aí, ó! Naira, não seja ridícula, tá? Eu tô com... É... Quem? Naqueles dias! Ninguém! Na família, ninguém! É uma viagem precoce! Não, pede pra repetir, Marcau! Vem do tio, vem do tio! Vem do tio! Vem do tio! Vem do tio!